O Banco Central mudou regras para estimular a oferta de crédito no país. Com as medidas, os bancos vão ter mais capacidade para oferecer empréstimos. Com as medidas, podem ser liberados as instituições financeiras até 45 bilhões de reais. Os bancos têm liberdade de alocar recursos conforme a demanda. A ideia é aumentar a capacidade de oferecer empréstimos para pessoas e empresas. Com a inflação sob controle, com uma redução também da inadimpressa, o governo se sentiu mais confortável para liberar o crédito, que vai ser um instrumento fundamental para o crescimento econômico nesse segundo semestre. Os bancos, para fazerem operações de crédito como empréstimos, têm que separar uma parte do capital por causa de possíveis riscos da operação, como o cliente não pagar ou algum problema de mercado. Como funciona hoje, esse recurso só pode ser usado após o empréstimo ser quitado. Com a mudança anunciada pelo Banco Central, o dinheiro vai sendo liberado na medida em que as prestações são pagas, o que permite maior capacidade para os bancos. O Banco Central aumentou o número de instituições financeiras que podem utilizar os recursos dos chamados depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios são recolhimentos obrigatórios que uma parte dos bancos faz ao Banco Central. Uma parcela desse dinheiro fica retida. Com o maior número de instituições financeiras, aumenta a possibilidade da oferta de crédito a empresas e pessoas físicas. Há um espaço para esse crescimento do crédito. E isso automaticamente é um estímulo à economia, porque significa uma ampliação da capacidade de consumo. Obviamente, a atividade econômica tende a responder positivamente. Também foi ampliado o limite de operações de crédito para pequenas empresas. Passou de R$ 600 mil para R$ 1,5 milhão.